O diretor-presidente da Infra S.A. tomou posse nesta quarta-feira. A empresa pública é responsável pelo planejamento e execução de projetos para o setor de transportes. Jorge Bastos foi diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, a EPL. A Infra S.A. foi criada em maio do ano passado, a partir da junção da Valec, Engenharia, Construções e Ferrovias com a EPL. O nosso trabalho será implementar mais ferrovias, estradas de melhor qualidade, portos e aeroportos mais eficientes, que possam tornar o alimento que vai para a mesa dos brasileiros mais barato. A empresa é vinculada ao Ministério dos Transportes e é responsável por obras ferroviárias, planejamento e estruturação de projetos para o setor. A Infra S.A. também atua em projetos de transformação digital e suporte para a gestão ambiental. Investiremos com recursos públicos algo em torno de 100 bilhões de reais em quatro anos, o que representará cinco vezes o que foi investido nos últimos quatro. Mas nós temos que fazer essa mesma transformação na capacidade de atração do capital privado. A Força S.A. também vai serенс